E aí teve um dia que eu tava andando de carro, e eu passo pela do sítio Cardoso, que tem uma mata lá, e eu olhando pro lado, eu vi um monte de cipó entrelaçado, foi e parei, eu falei, nó, tá ali! O meu trem tá ali, gente! Se eu pegar esse cipó, pintar e botar no formato do coração, vai ficar massa! Porque como eu falei pra vocês, tudo que a gente vai fazer é diferente, a gente tem que testar antes, a gente não dá pra testar com o cliente. Então eu testei no dia anterior, pintei, fiz tudo no dia anterior não, na semana anterior, três dias antes, eu já não me recordo. Enfim, e a gente fez uma filmadinha de como a gente conseguiu montar esse trem. E aí o que a gente usou? Eu peguei dois suportes de fundo, e botei um outro suporte, como se fosse montar um fundo, dois tripés e uma barra. E com essa barra, eu coloquei os cipós lá, e aí a gente foi quebrando pra que ficasse em forma de coração. Eu usei também arame pra poder ajustar, né? Porque o coração é assim, mais ou menos, né? Então eu botei um aramezinho aqui, junto com a barrinha, e deixei cair. E aí, pra dar esse aspecto que tá, eu pintei também. Eu comprei aquela, o tipo color jean que tem. E aí eu pintei, me protegi, tá gente? Você tem que botar porque o cheiro é muito forte. Abri o estúdio inteiro pra sair o cheiro. E pintei, igual vocês estão vendo aí na foto. Me pintei, pintei o trem, pintei tudo. E aí